E aí galera, aqui é o canal com mais um vídeo de World of Warcraft e hoje eu vou fazer um vídeo que as pessoas estão me pedindo e eu já devia ter feito faz tempo, na verdade não, porque o jogo saiu faz pouco tempo. Mas bem, o que a gente vai fazer? Eu vou falar aqui o que você faz de Mage Frost, de Mago de Gélido, sei lá o que é isso, e o que você vai ter que priorizar nos seus status e coisas assim, por cima para você fazer Dungeon, tá? Boss de Raid também, não vamos falar muito disso agora, basicamente porque a Raid vai demorar para sair, mas o que você precisa, vamos começar pelos talentos, ok? Inicia pelos talentos? Não, vamos começar pelos status, vamos lá. Inicialmente o que a gente vai ter? O seu crítico, você quer bastante, você quer chegar em 33% de crítico, por que 33% de crítico? Que é basicamente o que com isso aqui você vai conseguir lá pelos 90, 90 e pouco, porque ele pega, ele multiplica por 1 vezes 5 e depois adiciona 50, então vai ser 33, digamos, mais 50%, 49, mais 50, 99. É, não é bem isso. Eu não sei fazer conta, gente, eu fiz jornalismo, então não deixa. Então basicamente, com isso você vai conseguir basicamente 100% de crítico, ou seja, toda vez que você congelar os bichos, suas magias vão critar, isso é muito importante, porque a gente vai usar o Glacier Spy que vocês vão ver. Beleza. Então aqui você vai querer o máximo para você chegar perto de 33%. Normalmente, as pessoas pegariam o Haste, só que acontece, no Single Target o Haste é bom, não vou negar que ele é bom. Mas, o Mastery, ele tá muito, muito, muito bom. Por que que ele tá muito bom? Primeiro pelo fato dele aumentar o dano do seu Frostbolt, ele vai para o Glacier Spy, que você vai ver que a gente vai usar. Mas, ali embaixo, aumenta o dano da sua Frozen Orb em 40%, que é o seu cooldown que você solta. Deixa eu soltar isso aqui, senão ele vai ficar... O que é isso aqui? E isso aí dá muito dano, ok? Então, em Dungeon você quer bastante isso aqui, tipo, Mastery, Maestria, ok? Então, digamos que você quer crítico, Haste e, óbvio, Versatility é muito bom para o Maze de Frost nesse tipo de build. Na verdade, em qualquer tipo de build, Versatility é muito bom. O seu pior status, nesse momento, é Haste. Tá? Você não quer Haste para fazer Dungeon. Não é muito útil o seu Haste. Beleza? Se você tiver Haste, é um problema? Não. Porque seu dano no boss vai ser muito bom. Aí é outra vantagem. Então, é isso. Beleza? O que que você vai procurar de Azerite? Eu tô com os Azerites de Arcane agora. O que que você vai procurar de Azerite aqui? Ah, eu tenho aqui. Ó. Primeiro aqui. Esse aqui. Foda-se. Primeiro esse. Toda vez que você dá o seu Frost Bolt, você aumenta o dano do seu próximo Frost Bolt em X. Ok? Esse aqui é muito bom. Por quê? Você vai destacar 200, 400, 600. Se você tiver 3 partes, você vai para 340, você vai para, tipo, quase 2.000. E por que que isso é importante? Mesma coisa. Quando você bate com o seu Frost Bolt, ele vira um Icicle. Ele vira um Icicle. É a sua Master. E esses negocinhos aqui, para quem não conhece. Esses gelinhos. E ele vai cair no Glosser Spike, que a gente vai explicar já já. Tudo bem. Ops. Então, esse é muito bom. E, querendo ou não, o melhor é o que a gente tem... O da... Não. O da Frozen Orb. Aqui. Esse aqui. O do Ice Lance. Toda vez que você solta Ice Lance, você dá um dano adicional. E ele reduz o cooldown da Frozen Orb. Por que que esse é bom? Porque ele é simplesmente um aumento de dano fixo. O Ice Lance, ele crita quando a pessoa está congelada. E reduz o cooldown da Frozen Orb. Existe o outro. Tá? Que é esse aqui. Que o Ice Lance dá basicamente o mesmo dano. Para pessoas que foram recentemente danificadas pela Frozen Orb. Esse não é muito útil. Porque ele só vai aumentar o dano na Frozen Orb. Só que você não quer soltar o Ice Lance. A menos que você tenha o Finger of Frost. Ou seja, na verdade, esse talento só vai aumentar, tipo, duas a três. Duas ou três Ice Lances na batalha de um minuto. Então, assim, não rola. Este não rola. Beleza? Fora isso, os traits que as pessoas estão comentando bastante. São os... Tipo esse aqui, tá vendo? Azerite Globules. Esses que dão um dano fixo. E tem um que eu perdi onde que é. É aqui. Não. É em toda a guard, né? Esse aqui. Seria, acho que a Daga nas costas. Ou Dagger in the Back. O que acontece? Quando você solta a magia, vai soltar um Dot no cara. Se você estiver atrás do cara, vai aplicar dois Stacks. Seguinte. Esse é bom? É. Vou falar que ele é ruim? Não. Só que aí você tem um problema. Quando você... Esse... Em todos os sites você vai ver que ele está em primeiro. Por que ele está em primeiro? Porque ele vai estar em primeiro numa batalha que é assim, ó. A simulação que os caras fazem ali é de cinco minutos. Mano, tem uma corda no meio da minha frente? Tá. São cinco minutos parado batendo no chefe de raid. Sem movimentação, sem nada. Essa é a simulação que eles fazem, ó. Tá vendo? Isso aqui. Parado batendo no boss. O que não é a realidade de uma dungeon. Lembrando. Não só a dungeon agora, como vai ter Mythic a mais. Por quê? Porque você tem grupos de Hades. Você tem Burst. Você tem situações que você precisa de dano, tipo, geral. E lembrando que aquele talento da Frozen Orb é bom pra single e pra OE e movimentação. Então, assim, a minha preferência é pegar esses talentos que são bons tanto pra single target quanto pra OE. Aquele da Daka nas costas, etc. Se vocês quiserem, eu vou deixar o link do Ice Vans aqui embaixo. Lá tem a tabelinha de quais são os melhores no single target. Aquilo é tudo single target. Mas, se vocês quiserem estabilidade tanto na dungeon quanto na raid, esse é o seu melhor talento. E o que a gente acabou de perder... Ah, esse aqui também é decente. Toda vez que você dá o seu Flurry, que é o que proca no brinfo instantâneo, você tem chance de cair um bagulho ali, uma chuvinha lá, que dá dano em todo mundo. É útil? É. Mas é baixa chance. Então, eu não recomendo esse. Tá? Se você não tiver nenhuma opção, pegue ele. Você não vai se arrepender. Mas, tem melhores. Tá? E o que a gente tá falando, o do Frost Bolt, ele é basicamente bom pra single target. Ele é uma boa opção, por exemplo, pra dungeon. Por quê? Porque lembrando que aquele, da dagada nas costas, você tem que sacar uma, duas, três, quatro vezes. Nem toda a skill que você dá, ele ativa. Esse não. São as três primeiros Frost Bolts que você tá, você já tá capado no máximo. Então, você tá tranquilo. Então, eu recomendo esse e o da Frozen Orb que a gente viu. Beleza? Na segunda linha, nos 340, você vai ver que na segunda linha, você já tem alguns decentes. Mesma coisa. Esse do Glóbulo de Azerite aqui e o do Raio, que é o que também todo mundo tá falando. Ai meu Deus, do Raio. Esse aqui, que dá dano em todo mundo. Desculpa. Proca muito pouco. Eu sei que dá dano em área, proca muito pouco. Então, você pega um trash e ele proca, tipo, uma vez. Aí no próximo, talvez ele proca, ele não proca. Aí no outro também. Então, de novo, eu não recomendo, tá? Inicialmente pra fazer dungeon. Se a sua classe tá procando bastante pra você, pega. Ele é bom. Ele é muito bom. Em questão de dano, ele é muito bom. Mas, de novo, o meu estilo de jogo é, eu tenho que ter certeza das coisas que eu estou fazendo. E isso não dá, e não adianta, isso não proca tudo que eu faço. Não adianta. A Blizzard fala assim, Ricardo, não serve pra você. Então, todos os testes que eu fiz não foram bons. Então, eu não vou, que eu coloco, mas eu sei que é bom. Então, se você quiser, eu recomendo. Beleza? E aí, qual que eu recomendo? Basicamente, o Earth Link. O que que ele é? Ele é basicamente um passivo de intelecto. É isso. Toda vez que você bate, quando você entra em combate, você vai receber um buff. Comenta intelecto. Ele fica indo pra 90, e aí depois ele volta. Pra quem? Aí ele vai pra 90. Ou seja, querendo ou não, você sempre... Aí, 15, aí ele vai voltar. Então, querendo ou não, você sempre tem esse intelecto pra você. E intelecto é bom em single target, em AWE. Então, se você tem 3 partes, é 270 de dano, é até 270 de intelecto a mais. Então, eu recomendo. Beleza? Beleza, agora vamos falar nos talentos. 99% das vezes você vai rodar isso aqui. Tá? Por que que você vai rodar isso aqui? Aí eu te explico. Então, vamos lá. Esse todo kit, ele é específico pra todas as coisas que estão acontecendo agora. Então, o que acontece? Você tem o Glacial Spike, tá? Na linha do 90. E muita gente fala aqui, por que que você não coloca isso aqui? Por causa do Comet Storm junto com o nosso amigo Patch. Ok? Vamos lá. Uma coisa que os Frosts fazem desde sempre, é abusar do Freeze do Patch. O Patch tem essa skill aqui, ok? Que congela as pessoas no chão. Igual o nosso Frost Nova. Tá? Igual o nosso Frost Nova. É igual. Só que a diferença é que o Patch tem Range. Tá vendo? O meu é perto. Então, o que que você vai fazer? No começo de um Ad, você faz o que? Você vai soltar o Comet Storm. E enquanto ele estiver caindo, você congela os caras. Ok? Então, você solta aqui e... Tá vendo que basicamente tudo critô. Ok? Foram 28 hits. Olha lá. 28 hits. 19 foram críticos e 9 não. Por causa daquele cap de crítico que a gente falou mais cedo. Ok? Ou seja... Você destruiu os bichos. 77K, óbvio que só tem 4 bichos. Você destruiu os bichos ridiculamente rápido. No começo. Só que detalhe. Ali, a gente ainda tem o Bonitilling. Por quê? Toda vez que você congela os caras. Você tenta congelar alguém. Você aumenta em 0.5% o seu Spell Damage. Ou seja, todas as suas magias. Ou seja, 5% de Spell Power que estaca 10 vezes. Então, quando você chegar no mob e fizer isso aqui. Aí você vai soltar o Blizzard. Tá? Você vai ver aqui, ó. Tá? E aí eu vou falar a ordem que você tá. Que você vai fazer as coisas. O que não vem ao caso. Ali. Então, o que acontece? O Comet Storm junto com o Pet. É uma ótima solução pra Dungeon. E esse que faz o que as pessoas. Esse Pitch Eyes. Que é o que você pega duas pessoas com a excelente. Ele é bom E. Só que se você for ver no número de Pets. Que tem na Dungeon. Você sempre fica entre 4 e 5. Então, esse de dois alvos. Pode ser uma boa opção. Quando que pode ser uma boa opção? Por exemplo. Nessa DG. O Descanso do Rei. Ótimo que eu sei o nome. O King's Rest que é o Descanso do Rei. Que abre depois. Ou. Nesse boss da nega aqui. Que fica ela e o marido. Que ficam dois. Mas são circunstâncias. Onde. Você tá falando assim. Eu quero ser bom naquilo. E não no resto da DG. Então. Esse é o kit. E eu vou explicar o porquê do kit. Beleza. O que que mudou. Ou o que que você tem que ficar ligado. Na rotação. É basicamente uma coisa. E é por isso que o Ebon Bolt tá aqui. Tá? Tudo que você vai fazer. Gira em torno do Glacior Spike. E aí o que que você vai fazer? Você vai bater com o Frost Bolt. Se procar o Ice Lance. Você vai soltar. Porque. Você solta. Aí. Parou. Tá vendo isso aqui? Acabou. É isso aqui que você quer. Isso vai definir. Tudo que você vai fazer. O Proc do Brain Freeze. Eu vou tirar aqui. Tá? Mas é isso que vai definir. Por quê? Porque quando você pegar 5 stacks. De Icicle. Procou de novo. Você vai gastar. Sempre gastar todos. E aí você vai soltar o que? Você vai soltar o Glacior Spike. Tá vendo? E no final da barra. Você vai soltar o Brain Freeze. Tá vendo que os dois foram juntos? Vocês conseguiram ver que os dois foram juntos? A gente vai fazer mais uma vez. Pra vocês verem. Quando você soltar uma magia. E outra instantâneo. As duas chegam ao mesmo tempo. Só que o Glacior Spike. Ele tem o tempo de você criar o gelo na sua cabeça. Que é tipo meio segundo. E aí depois você joga. E o Brain Freeze. Quando tá procado. Ele é. Instantâneo. E lembrando que. Enquanto ele tá batendo. Uma, duas, três vezes. Ele congelou o alvo. Se você congelou o alvo. Toda a magia que você solta no Brain Freeze. Vai considerar que o cara está. Congelado. Ou seja. O Ebon Bolt. Ele tá aqui. Pra dar um stack de Brain Freeze. Então o que você vai fazer? Você vai bater. Você vai dar cinco Frost Bolts. E. Ricardo. Dei cinco Frost Bolts. Estou com meu Glacior Spike. Não tenho proc de Brain Freeze. O que que eu faço? Continua dando Frost Bolt. Ou. Se você tiver o Ebon Bolt. E é por isso que a gente coloca ele. Você vai soltar ele. E aí o que que vai acontecer? Você ganhou um Brain Freeze. Aí você faz. O que a gente chama. Que é o combo. Gasta o Ice Lens primeiro. E aí você solta o. Oh meu Deus. Você solta o Glacior Spike. Junto com. Tá? O negócio. E tá vendo que não critou? Esse é o problema de você não ter o. O capo de crítico. Mas. É pra isso que você solta ele com o Brain Freeze. Então todas as vezes que você soltar o Glacior Spike. Você tem que ter certeza. Que ele vai critar. E aí vem a outra coisa. Que é o bom do pet. Se por acaso. Você estiver lutando contra um Mad. Ok? Ele procurou de novo. Eu vou tirar. Tá? Se você estiver lutando contra um. Um mobzinho. Que toma. O que que você pode fazer? Você pode caçar o Glacior Spike. E no meio você solta o seu pet Freeze. Critou. Tá vendo? 50 mil. Pra isso que serve o pet na Dungeon também. Porque se você critar com o Glacior Spike. Uh. Quando pega pega hein. Quando pega pega hein. Então. É exatamente isso que você vai fazer. É. No single target. Então de novo. Toda vez que você soltar o Glacior Spike. Você tem que ter certeza. Que você tem um proc de Brain Freeze aqui em cima. Se você não tiver o proc de Brain Freeze. Você pode forçar com o Ebon Bolt. Você só solta. Glacior Spike. Isso aqui. Se o alvo estiver congelado. Seja com o proc de Brain Freeze. Seja com o Freeze do seu pet. Seja quando você estiver perto. Você solta o Glacior Spike junto com o Frost Nova. Não importa. Você só pode soltar o Glacior Spike. Se o inimigo estiver congelado. Se o inimigo não estiver congelado. Você não solte essa bagaça. Eu vou. Se você não soltar. Eu vou ver viu. Eu vou. Eu vou aparecer na sua casa. Tapa na sua cara. Ó. Olha pra trás. Ó. Ok. Entenderam. Então tá bom. Beleza. Fora isso. O que você vai fazer? Frozen Orb é basicamente no cooldown. Gasta todos os procs de Ice Slence. Por que você gasta os procs de Ice Slence? De novo. Lembra que a gente falou que no Brain Freeze. A pessoa está. É. Congelada. Depois do Glacior Spike. Você pode meter um Ice Slence. Porque a gente pode fazer assim ó. Isso e o Ice Slence. Tá vendo que o Ice Slence gritou? Porque considera que o alvo está congelado. E isso fazia desde o Legion. Ok. Você só vai adicionar na rotação. Beleza. Ah Ricardo. Mas o que eu faço nos Hades? É super simples. Você vai chegar nos Hades. Você fala assim. Oi Hades. Aí você vai dar tchau pros Hades. Por que? Porque eles vão morrer. Então. Ó a ordem das coisas que você vai fazer. Primeira coisa quando você ver os Hades. Você vai soltar Blizzard. Ok. Blizzard. Aqui Blizzard. Ok. O nome da empresa que você está jogando. Blizzard. Junto com a Frozen Orb. Por que? Quando você solta a Blizzard. Toda vez que o Blizzard dá dano. Ok. Vamos. Toda vez que o Blizzard der dano. Reduz o cooldown da Frozen Orb em 0,5 segundos. Lembra que você tinha no artefato isso? Então pronto. Tá aqui. Beleza. Então você vai soltar o Blizzard junto com a Frozen Orb. E por que isso? Porque a gente quer 5 stacks, 10 stacks disso. Você vai ver que os stacks vão aparecer aqui ó. Rápido. E logo depois você vai fazer o Comet Storm junto com o Pet Freeze. Então é mais ou menos isso. Blizzard. Orb. Isso. E. Tá vendo que tudo tá gritando? Porque eu soltei a Frozen Orb e o Blizzard. E depois eu fiz o combo do Comet Storm. E detalhe. Quando eu faço o combo do Comet Storm. Os caras estão congelados. Então tudo o que eu faço. Krita. This bar is waiting update. Fica quieto. Aqui. Tá vendo? Vocês entenderam? E aí toda vez que voltar o Blizzard. Você constantemente solta para reduzir o cooldown da Frozen Orb. E você soltar novamente a Frozen Orb. Então você spamma a Frozen Orb. Mano. Mesmo que tenha dois Hades. Você solta o Blizzard. Porque você reduz o cooldown da Frozen Orb. Se você tiver o trade que a gente tá falando. Volta mais rápido ainda. Então você solta a Frozen Orb. Frozen Orb. Frozen Orb. E sempre soltando o Comet Storm junto com o Pet Freeze. Você vai destruir os Hades. Sem problema nenhum. Você mata todo mundo. Vai pra casa. Vai feliz. Todo mundo te invita no próximo dia. Beleza? Então. A gente vai fazer uma rapidinha. Uma rotação básica. Daqui. Por que que eu estou indo longe? Agora é um detalhe que as pessoas não sabem. Por que que eu estou indo longe? Se eu ficar perto. Aquele combo do Glacier Spike junto com o Brain Freeze não funciona. Porque tá muito perto pro Flurry chegar. Então. O Frost só funciona se você estiver longe do bicho. Tá? Na verdade até aqui já basta. Ok? Porque o Flurry tem que chegar com o Proc. Antes do Glacier Spike sair. Eu estou fazendo a simulação pra vocês saberem o que é. Entendeu? Esse é o Glacier Spike. E esse é o Flurry. Tá? Glacier Spike. Então o Flurry tem que sair antes do Glacier Spike. Beleza? Então. O que que a gente vai fazer? A gente vai ligar o Ex-Vent de cara. Tá? Eu vou só um pouco pra cá. Porque eu não quero pegar o Dummy do lado com a minha Frozen Orb. Porque. A gente vai fazer uma rotação assim. Ultra, ultra rápida. Lembrando que. O Boss. Isso aqui é um Boss de Raid. Ele não toma Freeze. Então eu não vou soltar junto com o Comet Storm. Vocês vão ver que eu só vou soltar. Beleza? Lembrando que no começo você vai soltar. O Ice Vent junto com qualquer trinket que você tiver. De usável, etc. Tá? Você vai usar tudo. Aí. Frozen Orb. Comet Storm. E aí vai. Ó. Gastou tudo de Ice Lens que tem. Ice Lens. Você vai gastar tudo de Ice Lens. Ó. Gastou. Essas duas aqui você não quer. Ó. De novo. Ó. Peguei. Pronto. Peguei o Brain Freeze. Tá aqui. Tá vendo? Tá vendo? Tá aqui ó. Aí de novo. Glacior Spike. Brain Freeze. E Ice Vent. E Ice Lens. Tá vendo que o Ice Lens... Tudo critou? É por causa daquilo que a gente fez. Brain Freeze de novo. Tá vendo o Brain Freeze aqui? Então beleza. Então a gente vai soltar o Glacior Spike. Junto com... Critou. Tá vendo? Mesma coisa. Comet Storm voltou. Você vai soltar. Até ir tranquilo. Aí você fala assim. Pô Ricardo. Mas deixa eu não receber o... O Brain Freeze. Então aqui ó. É Bom Bolt. Glacior Spike. E Brain Freeze. Entendeu? Você entendeu? Brain Freeze de novo. A gente vai... Mano. É simples. Só que você tem que garantir ó. Glacior Spike. Junto com... Critou. De novo. Entenderam mais ou menos como que é? Não é difícil. Você só tem que garantir pra mim que você vai soltar todo... Todo Glacior Spike com... É... Aquele negócio... Aí. Com isso aqui. Com o Brain Freeze que a gente falou. Com esse Proc da sua cabeça. E... Certo? Lembrando que um Ice Lance depois. Só um Ice Lance depois. Porque o bicho tá considerado congelado. Você ganha um Ice Lance de graça. É isso. O Ebon Bolt tá aqui pra garantir que você vai ter um Brain Freeze de todas as vezes. Porque aqui a gente tá dando sorte de Procar, tá? Mas na Dungeon não acontece isso. Tá? Então... Ó. Comet Storm. Aí. Na teoria agora. Eu já posso soltar o Ebon Bolt. O Ebon Bolt não faz... Aí. Eu soltei o Ebon Bade desnecessário. Tudo bem. Porque eu achei que a Blizzard não ia me fuder. Tá vendo? É só isso. Não tem dificuldade nenhuma. Só que você tem que garantir que todo Glacior Spike que você soltar. E eu acho que um deles não critou. É. Tá vendo? Normal Hit. Um. Um não critou. Por que que ele não critou? Por causa dessa... Posta. 17%. 17% não é o suficiente pra considerar o alvo 100%... É... Dá 100% de crítico todas as vezes. Então é por isso que você coloca crítico nessa bagaça. Beleza? Então é isso. Fora isso. Trinkets que eu recomendo. Esse aqui. Que você ganha 1.200 de Intellect do negócio. Não recomendo muito esse aqui não. Mas ele é bom porque é base Intellect. Se o Trinket dá Intellect, você quer. Tá ligado? Tem um aqui dessa bruxa. Esse não é muito bom porque... Não faz nada. Mas dá Intellect... O Frost não tem um Trinket ruim. Tá ligado? Dificilmente você vai encontrar um Trinket ruim. Então... É... Vê aí os resultados que você quer. Ah não. Tem esse aqui que é bom. Esse é bom. É de uma World Quest. Chama Dinobody Charm. Ele dá crítico base. Então ele aumenta a sua chance de você critar. De 2%. E ele dá Intellect por 7 segundos. E acontece bastante. Tá? Além disso. Ah... Enchante que você quer na arma. Ah... Você fala assim. Ricardo, você falou que você quer crítico. Eu vou colocar o enchante de crítico? Hum... Eu não recomendo. Eu não recomendo. Eu prefiro que você tenha a base de crítico alto. E o proc de alguma coisa haste. Porque entenda. Digamos que você... Você tem um Trinket que te dá... Fala assim. Tó. Você ganhou 200 de crítico. Você ganhou 4% de crítico a mais. Ih. Não quer dizer que eu vou critar mais nesses 10 segundos. Entendeu? Porque ganhar 4% de crítico é... Talvez... Eu crit a mais. Talvez. Eu não sei. Talvez. Eu tô aumentando minha chance. Mas. Se você coloca um proc de haste. Por exemplo. Ou até um de master. Até um de master. Toda vez que procar. Eu sei que eu estou batendo mais rápido. Eu sei que eu estou batendo mais com a minha Frozen Orb. Então se você for encantar. Encante com o Quick Navigation. Que dá haste. 600 de haste. Ou. O Master Full Navigation. Que dá 600. Se você não tem dinheiro. Só que você quer um muito bom ainda. Você tem o Torrent of Elements. Que ele. Toda vez que ele proca. Ele dá 10% de dano elemental. E funciona pro frost. É dano de gelo isso aqui. Então funciona. Então o Torrent of Elements. É uma ótima opção. Pro frost também. Ok? Toda vez que ele procar. Você vai dar 10% de dano mais. Muitas pessoas acham que esse é melhor do que os outros. Só que diminuiu. Bastante o proc desse aqui. Então. Se você for usar algum. Eu recomendo esses dois. Aí tanto faz pro que você quer. Haste se você gosta de castar mais rápido. Mas eu prefiro o Master. Que você vai dar mais dano na sua Frozen Orb. Toda vez que ele procura. Certo? Acredito que seja isso. Então é isso. Amo todos vocês. Não se esqueçam de aqui embaixo. Seguirem o canal do YouTube. E o canal do Twitch. A gente tá ali basicamente todos os dias. Por favor sigam ali embaixo. Amo todos vocês. E valeu!